Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui essa noite, meu coração está muito feliz, muito alegre, já há alguns meses ou alguns dias eu estava com um desejo muito grande de poder compartilhar de um culto junto com os irmãos e hoje após a escola dominical esse desejo ele cresceu muito no meu coração de poder estar aqui, eu só queria estar aqui hoje, eu não queria pregar nem cantar, eu só queria estar aqui hoje com os irmãos, saindo de casa a Edna disse, mas você nunca deixa a igreja para ir para lugar nenhum, eu disse, mas hoje eu preciso, quero estar na sede, eu preciso estar ali junto com os irmãos e eu já tenho sido abençoado nessa noite, estar junto com o nosso pastor, pastor presidente, pastor João, pastor Eliezer, todos os irmãos e o meu coração está jubiloso, eu precisava de um renovo e hoje Deus já me renovou aqui na presença, o Senhor está aqui conosco irmãos, o Senhor está neste lugar, aleluia, sua presença é real aqui nesta noite, glória a Deus, desfrutemos da presença do Senhor, mas como o pastor Eliezer e o pastor João nos deu essa confiança de transmitir aos irmãos uma palavra de Deus, o Espírito Santo também colocou no meu coração uma palavra, eu quero estar dividindo ela com vocês aqui esta noite, livro do Apocalipse, capítulo de número 12, eu quero ler dois versículos que eu com certeza é bastante conhecido dos irmãos, glória a Jesus, Apocalipse 12 verso 9 e verso 10, glória a Jesus, Deus, aleluia, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora, chegada está a salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite, digam amém, tomem seus acentos. Meus queridos, como eu sei que nosso culto aqui ele termina às 20 horas, eu ainda quero pegar um pedacinho ainda ali na congregação, pelo menos o finalzinho do culto, eu serei muito breve na palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui esta noite. Uma das características de Satanás é acusar, embora ele tenha muitas outras características, mas uma das características em que ele é identificado na Bíblia é como acusador. E a finalidade dele, irmãos, é provar que o ser humano é incapaz de ser fiel a Deus, nas suas várias situações. Eu percebo isso na Bíblia, e você vai entender porque Deus me deu essa palavra. Ele tenta de todas as formas convencer a Deus que nós somos incapazes de ser fiel a Deus, dependendo das situações da vida. E, com isso, além de fazer inimizade entre Deus e os homens, ele consegue também provocar inimizade entre os próprios homens, com seus argumentos acusatórios. E eu estava meditando sobre esse tema, os argumentos acusatórios de Satanás. E ele tem conseguido ter êxito em muitos corações. Para isso, às vezes, ele é capaz até de distorcer a própria palavra de Deus para provocar inimizade. Quando lemos no livro do Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 5, nós vamos ver uma ação do diabo sobre a vida de Eva, jogando Eva contra Deus, distorcendo aquilo que Deus havia dito, distorcendo aquilo que Deus havia falado, e tentando colocar Eva contra o Senhor. Com isso, ele até induziu Eva a desejar ser igual a Deus. E Eva, então, cai nesse laço do diabo, cai nessa persuasão maligna, entra em pecado, e ele consegue o seu primeiro êxodo. Ele consegue distanciar Eva e Adão da presença de Deus. Ele consegue... Estavam ligados, quando você lê os primeiros capítulos do livro do Gênesis, você vai ver que havia uma ligação muito perfeita entre o homem e entre Deus. Era tão perfeita que todos os dias Deus descia naquele jardim para se relacionar, para se comunicar com o homem que ele havia criado. Poucos minutos, e o diabo conseguiu destruir tudo isso. Jogou o homem contra Deus, provocou uma terrível inimizade, e lá no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, Isaías faz questão de esclarecer isso que eu estou falando com os irmãos, quando ele diz, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobre-se-lhe o seu rosto para que não vos ouça. É da vontade do inimigo nos afastar da presença de Deus. Porque ele sabe que um crente ligado à presença de Deus, em comunhão com o Senhor, é prejuízo para o reino das trevas e é valoroso para o reino de Deus. Glória a Jesus. Então o diabo, ele tem essas características, só que Jesus mudou tudo isso, graças a Deus por isso, diga glória, Jesus mudou tudo isso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, do verso 11 ao versículo 16, Paulo diz assim, portanto lembrai-vos de que noutro tempo era gentil segundo a carne, e segundo a carne, e homens que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, mas agora, aliás, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, isso era nós, porque o diabo conseguiu fazer tudo isso, só que aí vem Jesus, e diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estava longe, pelo sangue de Cristo, foi derrubado a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenança para criar em si mesmo dos dois, um só homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliastes ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, de tudo que o diabo armou, de tudo que ele criou no decorrer dos anos, de toda a ação que ele teve êxodo em todo o decorrer da história, Cristo chegou e desfez todas as suas armações, quebrou a inimizade do povo que estava separado, ele criou um povo só, e agora nós somos um em Cristo Jesus e estamos aqui para adorar e glorificar o seu santo nome, a outra questão também em que ele além de tentar colocar o homem contra Deus, eu descobri na Bíblia que o diabo também ele trabalha tentando colocar Deus contra o homem, e dentro desse aspecto, por isso que eu escolhi esse versículo e também escrevi esse tema, os argumentos acusatórios de Satanás, eu me lembro da linda história de Jó, em que áreas ou que argumentos o diabo usa para tentar colocar Deus contra nós, para colocarmos nos contra Deus, ele distorce a palavra, tenta mostrar que Deus é injusto para conosco, ele tentou fazer isso com Eva, tentar mostrar para Eva que Deus era injusto, tinha dado tudo e privado Eva da fruta do jardim, por que Deus não deu tudo? Por que ele separou alguma coisa? Deus não tem sido bom, Deus não tem sido justo, os argumentos do diabo com Eva eram mais ou menos esses, e ainda mentiu, porque Deus disse que vocês vão morrer e não vai morrer nada, e ele conseguiu colocar o homem contra Deus, e o homem viveu em rebelião contra Deus, durante muitos e muitos séculos, mas esta outra aqui foi a que me chamou atenção, é quando ele tenta colocar Deus contra nós, e ele então agora nós vamos para o capítulo primeiro de Jó, quando ele vai diante de Deus naquela reunião, quando Deus está está diante dos seus santos para uma reunião solene na eternidade e a Bíblia diz que o diabo se apresenta naquela reunião e qual é a função do diabo ali, o que que ele quer com aquilo, ele quer colocar Deus contra o homem, porque Deus então sabendo das suas ações das suas atitudes de tudo que ele almeja Deus faz uma pergunta para satanás de onde vem e ele diz de rodear a terra e passear por ela e Deus então diz e nesta tua viagem nesse teu passeio nessas tuas jandanças tu pões sentido num homem que existe lá na terra cujo nome é jor temente fiel íntegro que se desvia do mal e Deus vai além e não há na terra nenhum homem igual a ele ele é único conseguiu vier o diabo então ele entra com os seus argumentos ele entra com as suas ações a primeira verdade é que Deus nos contempla da eternidade e está de olho em nós está nos observando aqui essa noite está nos vendo nesta era de epidemia esses dias eu estive conversando com um pastor amigo e ele falando pastor divino o que é tudo isso eu falei o que é tudo isso isso é Deus nos dando a oportunidade de escrever uma história porque a igreja primitiva teve suas arenas teve as cruz tinha a fogueira a igreja primitiva teve o o o o o o o o o edito né teve a a a a como se diz o decreto dos césares e ela não recuou ela não detubiou ela continuou firme e ela criou a sua própria história e hoje nós contamos a história dela agora Deus está nos dando coronavírus para nós contarmos a nossa história também que o diabo levante o que ele quiser meus irmãos, nós continuaremos de pé porque estamos na presença de Deus aleluia essa história essa é a nossa hora esse é o nosso momento pastor eu disse para ele, eu disse para aquele pastor amigo, eu disse querido, imagine você na eternidade, sentado ao lado de Pedro, e aí de repente você diz para Pedro, Pedro me conta um pouquinho da tua história lá na terra, como é que foi e Pedro vai contar os açoites vai contar as pisa que ele tomou vai contar como ele morreu naquela cruz como ele foi fiel até o fim e aí ele diz, e você divino? não teve uma época na nossa terra lá que apareceu um tal de coronavírus e os crentes quase todos se esconderam mas teve um remanescente que não se escondeu que continuou adorando exaltando ao Senhor e não importa os argumentos do diabo o Senhor sabe que temos condição de sermos fiéis o Jó estava tranquilo irmão servindo a Deus com fidelidade adorando ao Senhor na sua tranquilidade Jó não fazia ideia que no mundo espiritual havia uma disputa vamos dizer assim vamos a esse termo uma disputa porque o diabo tem três argumentos fortes contra Jó Deus está dizendo ele é fiel ele é justo ele é íntegro ele se desvia do mal você tem visto lá o meu servo Jó Satanás que tu tem alcançado o coração de muita gente mas o dele tu não tem conseguido alcançar e o diabo então entra com esses três argumentos por isso que aqui em Apocalipse diz que o acusador de nossos irmãos caiu e todos os seus agentes com ele aleluia porque se ele se levanta é pra cair em nome de Jesus ele se levanta pra cair e o primeiro argumento do diabo eu posso parafrasear usando a seguinte a seguinte expressão Satanás nos acusa que sempre amaremos mais o dinheiro acima de Deus esse é o primeiro argumento de Satanás quando o senhor diz tu viste meu servo Jó ele disse assim ele não te serve a toa ele não te serve de graça viu como é que o senhor enriqueceu viu a quantidade de camelos que o senhor deu pra ele viu a quantidade de ovelhas viu como tu os cercastes de bens não ele não te serve a toa ele não te serve sem razão ele te serve porque o senhor dá pra ele ele te serve porque o senhor encheu a casa dele e Deus diz assim então desce lá tira tudo que ele tem e vamos ver se ele me serve por causa do dinheiro desce lá toca nos seus bens porque o diabo disse assim tira o que ele tem e ele blasfemará de ti na tua cara Deus disse desce lá Jó acaba de entrar numa disputa que ele não fazia ideia e a Bíblia diz que em um só dia o diabo levou os camelos levou as jumentas o diabo levou as ovelhas levou as vacas matou os empregados varreu tudo que Jó tinha como que um vento e de um dia para o outro Jó fica pobre sem ter nada na sua casa e o diabo vai pra detrás de uma árvore pra ver Jó blasfemar contra Deus e a Bíblia diz que Jó quando recebe a notícia que tinha sido levado tudo e que agora ele estava sem nada a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes rapa sua cabeça cai de joelhos e diz não saí do ventre da minha mãe e não retornarei para lá foi o Senhor quem deu foi o Senhor quem levou e bendito seja o nome do Senhor porque nós não precisamos de dinheiro pra adorar a Deus nós adoramos a Deus porque sabemos quem Ele é pode o diabo levar tudo pode o diabo arrancar tudo do bolso pode o diabo arrastar tudo irmão o que o diabo não pode arrastar é sua convicção de fé o que o diabo não pode arrancar arrastar é a nossa ideologia de quem nós pertencemos e que propósito nós temos nessa terra não estamos aqui por acaso nós temos um propósito a cumprir honrar o Deus dos céus o mundo está em pânico está em desespero as nações quebraram não tem dinheiro no esposse público mas o Espírito Santo está no coração do crente e Ele continua adorando exaltando e pode casar um crente fiel não mudou nada na vida dele nada eu não sei que argumento o diabo está usando lá no céu agora eu não sei o que Ele está dizendo para Deus o que eu sei dizer para você nessa noite é que você não vai tombar você não vai cair o diabo não vai te destruir só quem crê levante a mão e diga glória a Deus essa máscara não vai impedir nós dar glória a Deus irmão essa máscara não vai impedir nós contar testemunho o diabo quer dizer para Deus que nós só servimos a Deus porque Ele nos dá nós não servimos por aquilo que Ele nos dá nós o servimos por aquilo que Ele é a nossa riqueza não são os bens que possuímos a nossa riqueza ainda entrar pela porta daquele santuário e aqui dentro sentir a presença de Deus e saber que Ele está bem aqui no mais recôndito do nosso coração e nos alegrarmos em sua presença sabendo que Ele pode fazer o que Ele quiser mas a nossa comunhão Ele não tira a glória a Deus a nossa comunhão Ele não arranca Ele não dá conta de destruir a fé de um crente fervoroso que conhece a Deus de verdade tira os bens de Jó mas Jó está no pó e está crente então Ele vai para o segundo argumento já que Ele viu que o homem tem condição de amar a Deus acima do dinheiro Ele disse o homem não ama a Deus acima da família não ama ó Senhor Ele pode até te amar acima dos bens mas acima da família dele olha o diabo foi irmão e Deus disse toca na família dele porque eu tenho porque eu tenho família agora tenho neto e pensa no trembão pensa numa coisa boa o neto faz a gente voltar a ser menino de novo a sorrir mais mas a Bíblia diz que o diabo desce e num só dia leva os dez filhos de Jó há irmãos pessoas que tem coragem de subjulgar a atitude da mulher de Jó a mulher de Jó era uma mulher crente acompanhava o marido nos cultos mas quando ela teve que enterrar os dez filhos em um só dia as suas especulações aumentaram você faria as mesmas especulações eu faria as mesmas porque senhor onde errei senhor aonde falhei senhor porque todo mal sobre a minha vida senhor me diz alguma coisa senhor e pior de tudo é que Deus não estava dizendo nada porque quem tinha que ouvir alguma coisa não era Jó e nem a mulher de Jó era Satanás que tinha que ouvir dá pra você imaginar Jó vindo do cemitério depois de enterrar os seus dez filhos aleluia aleluia e o pior de tudo é que Jó volta do cemitério dando glória a Deus tanto é que quando a mulher vê Jó com excesso de glória a Deus na boca diz assim até agora tu ainda retém a tua integridade porque que tu insiste com esse Deus sendo que esse Deus já tirou tudo que nós tínhamos sendo que esse Deus acabou agora com tudo que nós tínhamos e tu ainda retém a tua entrega da integridade aleluia como fala uma louca fala tu mulher nós não temos recebendo o bom de Deus olha pra trás um pouquinho veja o tanto que Deus já fez na sua vida veja da onde Deus te tirou veja pra onde Deus te trouxe olha o quanto Deus já trabalhou na tua casa veja o quanto Deus já trabalhou na tua família o Deus que tirou é o Deus que tem poder te dar de novo então faça que nem Jó levante a mão e diga glória a Deus porque naquela instante Jó prova pro diabo que o homem tem condição de amar a Deus acima da sua própria família a mulher fica furiosa e sai pro lado os filhos estão no cemitério Jó tá pobre precisou de vaquinha pra comprar os caixão não tem mais nada entre aspa porque quando se olha pra Jó se vê o coração de Jó jubiloso e sabendo que aquele que é fiel está contemplando a nossa vida ele é poderoso pra também agir nas nossas vidas o diabo usa o diabo usa todos os argumentos meus irmãos a minha palavra que hoje é não deixa o diabo sair vitoriosos nessa guerra ele está doidinho pra ver você desequilibrado ele está doidinho pra ver você perder como diz lá na minha terra a ponta da miada ele está doidinho pra ver você entrar em pânico não, não, não pega o audiozinho lá do grupo que nem disse irmã Elinete e coloca no ouvido ouvindo irmã Ana ou então pastor João orar esta oração vai te dar gozo na alma força na alma e você vai conseguir vencer vai triunfar sobre o diabo e vai provar pra Deus que você está aqui porque ama ele acima de qualquer coisa quando eu li aquele livro a história do cristianismo e lá conta a história de uma menina uma moça jovem chamada Perpétua de 24 anos 25 anos me lembro 20 e poucos anos a Perpétua aceitou Jesus com seu irmão numa época em que aceitar Jesus era assinar a sua sentença de morte todos os que aceitavam Jesus sabia que a qualquer momento ia morrer era assinar a sentença de morte e não era qualquer morte não e a Perpétua aceita Jesus recém casada ela e seu irmão mas o marido não aceita e ela então foi presa e a sentença de Perpétua naquele tribunal era ser morta por toros bravos ela ia ser colocada dentro de uma arena aonde seria solto toros valentes todos bravos para morrer de cabeçada de chifrada e já na hora e já na hora do juiz aplicar a sentença para Perpétua ela tinha uma criança de poucos meses o pai de Perpétua ele entra no tribunal com a criança nos braços gritando desesperado e ele diz Perpétua pelo leite que essa criança ainda tem que beber nega esse Jesus e vamos para casa Perpétua está diante de Cristo e de um bebê chorando se ela nega abraça o filho e vai embora se ela não nega perde o direito de criar o filho e vai morrer na arena quando a Perpétua vê o pai desesperado gritando dentro daquele tribunal com aquela criança nos braços pedindo que ela tivesse amor por aquela criança a Perpétua se levanta vai até a mesa do juiz e pega um vaso de barro levanta para o auditório a mão e diz existe um outro nome que aplique-se a este vaso a não ser vaso se eu colocar um outro nome sem ser vaso neste vaso daria certo e a multidão disse não ela disse olhem todos para mim caberia em mim outro nome a não ser o de crente papai o filho agora é seu eu vou com Jesus aleluia quem está entendendo a palavra nesta noite é que levante a mão não importa o que aconteça vá com Jesus anda com Jesus caminha com Jesus adore a Jesus ame a Jesus ele é o nosso troféu ele é a nossa esperança é a riqueza é a riqueza da igreja o diabo diz não ele não ama o senhor por acima da família mas quem ama levante a mão e tem glória a Deus quem ama é claro eu não estou dizendo que você vai desprezar a sua família eu estou dizendo é que o diabo não vai roubar a nossa atenção aleluia tem coisa que eu não posso contar para vocês hoje mas daqui uns dois três meses eu vou contar assim pastor João disse para me contar algumas coisas tem coisa que eu não posso contar aqui está filmando mas eu estou de pé minha família está de pé meus filhos estão de pé meus netos estão de pé e o nome de Jesus é exaltado nesta noite terceiro argumento do diabo contra a vida de Jó contra a nossa vida bom já que ele provou que ama o senhor acima do dinheiro e que ama o senhor acima da família mas ninguém ama o senhor acima de si mesmo o diabo está querendo dizer que nós não temos capacidade de abrir mão de nada para servir a Deus porque hoje infelizmente vivemos esta era em que as pessoas não tem condição e nem coragem de abrir mão de nada para servir a Deus quer servir a Deus do seu jeito e é claro que eu não quero pregar sobre doutrina mas o último argumento do diabo foi exatamente isso pele por pele o homem dá tudo por aquilo que ele é toca nele tocou nos bens ele não blasfemou tocou na família continuou crente então toca nele e a bíblia diz que o diabo desceu como um raio e acometeu Jó de uma chaga maligna que explodiu ferida da cabeça até a planta do pé Jó explodiu de dentro para fora a pele de Jó apodreceu e Jó ficou podre por dentro diz a bíblia que Jó procura um pouco de cinza eu não sei se era no muturo ou no pé de um burralho de um fogão a lenha aonde ele rumou aquela cinza eu só sei que ele caçou uma cinza sentou-se sobre ela passou a cinza no corpo pegou um caco de telha passava nas chagas porque aquilo coçava e eu vejo um homem podre deitado na cinza dizendo glória a Deus aleluia glória a Deus o estado de Jó foi tão precário que em Jó 2 capítulo 2 e verso 8 diz que ele tinha uma coceira intensa capítulo 3 verso 24 falta de apetite capítulo 7 verso 5 tinha vermes bicho na carne de Jó ele diz tem vermes na minha carne Jó tinha bicho na carne capítulo 9 verso 18 dificuldade de respirar capítulo 16 verso 16 visão escura Jó perdeu a capacidade de enxergar capítulo 19 verso 17 mau hálito ele dizia que quando ela abria a boca a mulher se assustava o homem estava podre por dentro meu Deus capítulo 19 verso 20 perca perca de peso emagreceu a Bíblia diz no capítulo de número 30 verso 30 que ele tinha febre alta ele diz a minha pele queima Jó não tinha remédio não tinha nenhuma anestesia morfina que ele amenizasse a dor ele tentava amenizar a dor com mais dor porque se alguém aqui já colocou cinza em cima de uma ferida você sabe que arde que dói agora o que eu acho lindo é o capítulo de número 30 e o versículo de número 28 o camarada está o cor e o osso tem verme na carne está podre por dentro está cheio de febre ainda bem que no tempo de Jó não tinha aquela maquininha que nós temos ali senão ele não entrava como diz o capítulo de número 30 e o versículo 28 quando Jó chorando ele diz assim na congregação eu clamo por socorro aí eu parei no texto aqui e disse o que? Jó desse jeito e ainda foi para o culto meu Deus eu não dava conta de andar pastor Eliezer eu vejo ele se arrastando passando pelos porteiros e alguém dizia você está fedendo demais você está muito doente não toca não trisca não chega perto ó essa chaga dele é maligna aí Jó ia lá para o cantinho e lá no cantinho enquanto todo mundo cantava e dava glória Jó dizia socorro socorro quando terminava quando terminava o culto já voltava lá já voltava lá para o lugar da cinza alguém passava maniava a cabeça e dizia vai morrer amanhã 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 se morto Jó levantava o caco para cima e dizia eu sei eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará não importa a circunstância Deus é primazia na vida da igreja levante a mão aí diga glória a Deus porque o senhor está aqui dizendo mais um pouco marcha mais um pouco a vitória será tua e por fim se levantará sobre a terra Jó está com câncer maligno explodindo no corpo e ele ainda diz e eu ainda o verei na minha carne está chegando a hora da vitória porque o crente que ama a Deus acima de tudo não perde a esperança ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas Deus tem o controle como disse a nossa irmã que ninguém morre de forma precoce fica tranquila a mão de Deus está sobre a tua vida a mão de Deus está sobre a tua família não importa o que o diabo diz é a tua atitude aqui esta noite que define a tua vitória não importa o que o diabo diz não importa o que o satanás tente argumentar não importa se coronavírus está na curva de cima ou na curva de baixo não importa se essa outra aí que já disse que tem mais de 10 infectados também chegar no Brasil não importa não importa se o que aconteceu na Mongólia há poucos dias atrás de dois lá que foi atestado com aquela tal chamada peste negra dois já está com a peste negra e o povo tão assustado por aí não importa teu Deus é maior teu Deus é fiel é ele que guarda as portas da igreja é ele que guarda a Israel é esse Deus que você serve levante a mão e diga glória é esse Deus que você serve segura essa mão aí Deus vai guardar tua casa Deus vai guardar tua família Deus vai guardar o teu lar receba essa palavra nesta noite não importa o que o diabo diga Deus é maior mãos erguidas segure ela eu te abençoo com essa palavra receba saúde em nome de Jesus eu te abençoo com essa palavra 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 eu te abençoo com essa palavra